O objetivo da campanha que a gente desenvolveu com Ads Mobile foi realmente lançar a Mopé. A gente sabe que tem total fit a gente fazer uma campanha de lançamento dentro de digital para o nosso público que é super premium. Mídia digital faz todo sentido quando você tem um target, no nosso caso, uma marca como a Mopé, de menos de 11 milhões de mulheres. Eu estou falando de 11 milhões de mulheres da classe AB no Brasil, então é um target super pequeno e tem todo sentido atingir essas mulheres no mundo digital e ainda mais quando estou falando de mobile. Os resultados que a gente teve com a campanha foram muito bacanas. Primeiro porque a gente teve uma taxa de cliques quatro vezes maior do que a média do digital. Então isso já é um super resultado, ainda mais uma marca nova que as pessoas ainda não conheciam muito bem. Então isso é um super indicativo para a gente. Ads Mobile nos ajudou na campanha como um todo. A gente ficou super satisfeito, realmente. Ads Mobile. Mobile after Tyson solutions across the Americas. Ads Mobile. Legenda Adriana Zanotto